Música O sábado e o domingo será de muita adrenalina nas trilhas maranhenses, tudo por conta do Enduro do Pirão. No dia 15 a gente larga de São Luís para Codó, o percurso nós vamos ter 375 quilômetros de percurso, com quase 8 horas de prova. As características principais do terreno são muita estradinha de terra, algumas trilhas de cascalho e areia e poucas veredas. No segundo dia a gente sai de Codó com destino a Timó, Timó eu digo Teresina, e a prova vai ter só 235 quilômetros com 6 horas e 42 minutos de prova. E a festa de premiação será no restaurante aqui em Teresina na Zona Leste a partir das 19h30. Erlich Cordeu, organizador do evento, dá mais detalhes sobre a modalidade e o número de competidores dentro do rali. Esse evento também tem uma característica que vai valer pelos campeonatos maranhense e piauiense de Enduro e Rali de regularidade. Então a gente já tem escrito hoje, em média, a gente já tem escrito hoje, acho que umas 57 motos, uns 16 carros, uns 17 quadriciclos, 5 UTVs, pilotos do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Rali do Pirão terá a mesma organização do Pior Será, ou seja, o evento tem qualidade. Nós vamos ter dois carros médicos resgate, nós vamos ter um UTI móvel com um médico e dois socorristas acompanhando a prova pelo assolto, nas principais localidades por onde nós vamos passar. A prova tem seguro de responsabilidade civil contra terceiros, a prova tem seguro de acidentes pessoais para todos os participantes, inclusive a imprensa, a organização, todos os convidados. E já entramos em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com todo mundo que se dê respeito à parte de segurança do evento. O Rali do Pirão serve como uma base para o Pior Será, que vai acontecer em 2015. Erlis Cordão aproveita para dizer que, tecnicamente, a competição já está pronta. Nós vamos fazer a conferência dela agora entre o dia 19 e dia 27, a parte de moto. Entre o dia 7 e o dia 12 de dezembro vai ser conferida a parte de carros e a prova de bicicletas. E para o Pior Será, o recorde está sendo batido assim assustadoramente.